Os verdes consideram que nós estamos perante uma sanção política que não tem qualquer sentido, é desprovida de qualquer sentido, desde logo porque já por variedíssimas ocasiões vários países ultrapassaram o déficit previsto no Tratado Orçamental, estou a dizer que já foram ultrapassadas 161 vezes, inclusivamente a França ultrapassou 11 vezes o déficit previsto no Tratado Orçamental e nunca se falou de sanções. Obrigado.